A CIDADE NO BRASIL Vem matar logo o desejo, faz desde aquele feliz mandado Vem matar logo o desejo, eu quando te vejo acabo com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Meu pedaço de pecado, teu corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do teu lado e falar no ouvido Você é a coisa mais linda, pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz desde aquele feliz mandado Vem matar logo o desejo, eu quando te vejo acabo com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, quero sentir seu corpo no meu Onde é que cê tá? Fala pra mim, se vai eu voltar que eu tô afim Sei que já é tarde, odeia a cidade, mas você insiste se esconder Escute essa mensagem, isso é, eu quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto tirando Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe é que vai querer que te fecha Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe é que vai querer que te fecha o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe é que o vaqueiro te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer que te fecha o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe é que vai querer que te fecha o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Olha, tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Oi, tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem manda escolher a farra e o paredão E eu tô chegando, prepara o seu coração Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Cê vai beber ou chorar, vai ligar Cê vai beber ou chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Cê vai beber ou chorar, vai ligar Cê vai beber ou chorar Chegou a minha vez de maltratar Olha, tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Oi, tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem manda escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara o seu coração Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Cê vai beber ou chorar, vai ligar Cê vai beber ou chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Cê vai beber ou chorar, vai ligar Cê vai beber ou chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Cê vai beber ou chorar, vai ligar Cê vai beber ou chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Cê vai beber ou chorar, vai ligar Cê vai beber ou chorar, chegou a minha vez de maltratar Que delícia, vem assim, vem A sua amiga veio me falar Logo depois que você foi desabafar Sobre nós dois E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama dormia pelada E na dele meia e coberto É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá cansada Diz de mim que ele não aguenta Sabe que comigo até o papo é diferente Deixa a marca nessa bunda E o seu corpo é que com ele Você tenta comigo Você chega e senta, tá cansada Diz de mim que ele não aguenta Sabe que comigo até o papo é diferente Deixa a marca nessa bunda E o seu corpo quente E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama dormia pelada E na dele meia e coberto É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá cansada Diz de mim que ele não aguenta Sabe que comigo até o papo é diferente Deixa a marca nessa bunda E o seu corpo É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá cansada Diz de mim que ele não aguenta Sabe que comigo até o papo é diferente Deixa a marca nessa bunda E o seu corpo quente Que delícia! Se Deus não te deu valor Te prometeu um falso amor Calma aqui, eu tô aqui Vou fazer bem gostosinho Se prepara, eu vou fazer O que ele não fez Se prepara, eu vou fazer Vai! Pois se teu ex não te deu valor Te prometeu um falso amor Calma aqui, eu tô aqui Vou fazer bem gostosinho Se prepara, eu vou fazer O que ele não fez Se prepara Vem dançar comigo assim, vai! Não faz assim que você vai não fazer Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Vai, desce Sobe gostosinho Desce devagarinho Rebola e desce pro pai Sobe gostosinho Desce devagarinho Rebola e desce pro pai Se teu ex não te deu valor Te prometeu um falso amor Calma aqui, eu tô aqui Vou fazer bem gostosinho Se prepara, eu vou fazer O que ele não fez Se prepara, eu vou fazer Mas se teu ex não te deu valor Te prometeu um falso amor Calma aqui, eu tô aqui Vou fazer bem gostosinho Se prepara, eu vou fazer O que ele não fez Se prepara, eu vou fazer Sensualiza assim, vai! Se não faz assim que você vai não fazer E senta, senta, senta Senta, senta, senta Sobe gostosinho Desce devagarinho Rebola e desce pro pai Sobe gostosinho Desce devagarinho Rebola e desce pro pai Bom demais! Que delícia! A gente tá aqui nessa live linda Hoje com vocês Gratidão pela companhia Agradecer aqui ao governo Do estado do Pará E a fundação cultural do Pará Que está nos proporcionando Esse lugar lindo Essa imagem maravilhosa E levando alegria Até vocês em casa Bora dançar? Vem! E a fundação de Parei, pensei, quase travei Será que agora vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Beijando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já vi pra que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tão solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que um grande Enquanto o som do paredão toca Cê passa o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê caixa o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Não vou não, já despachei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que um grande Enquanto o som do paredão toca Cê caixa o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê caixa o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Enquanto o som do paredão toca Cê caixa o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Tomem aí, eu bebo cerveja, hein? Ei! Ha! Bom demais, hein? Cadê o amor que você me falou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou E a casa já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Me aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Isso é o quê? Isso é Richelle Holiday Cadê o amor que você me falou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Me aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não E passa lá em casa Tira minha roupa Fala Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Mal sabe ela que a minha TV tá estragada Vou chamar ela pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com uma carinha de apaixonada E as roupas pelo chão Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga chamando E vai lá em casa hoje Bebe um mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe um mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou falar tô rindo E que ela me pede sem roupa Eu faço rindo Com uma carinha de apaixonada E as roupas pelo chão vagando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga chamando Vai lá em casa hoje Vai lá em casa hoje Bebe um mas comigo Saudade de ontem Vem assim, vem Vem assim, vem Vem cantar comigo, vai Vai lá em casa hoje Bebe um mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou falar tô rindo O que ela me pede sem roupa Eu faço rindo Bom demais Mais uma vez agradecer aqui Governo do Estado do Pará Bem Fundação Cultural do Pará E quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita E não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Você tá doando tão mal Nessa superação digital É stories sorrindo É stories bebendo É stories dançando E dorme chorando E dorme chorando É stories sorrindo É stories bebendo É stories dançando E dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando E quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita E não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Você tá doando tão mal Nessa superação digital É stories sorrindo É stories bebendo É stories dançando E dorme chorando E dorme chorando É stories sorrindo É stories bebendo É stories dançando E dorme chorando E dorme chorando Vem assim vai É stories bebendo É stories bebendo É stories bebendo E tá me chorando, e tá me chorando E ainda acaba me ligando Simbora! E ainda acaba me ligando Bora falar de amor agora, bora! Você me pediu pra eu te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero É a Holiday que vem falando de amor Você me pediu pra eu te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece, vai! Me esquece por favor Eu não vou mais voltar atrás Eu não vou mais voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero É a Holiday que vem falando de amor Delícia! Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá aqui Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me ligou E falou de amor E só se cegou quando me desolvi Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só se cegou Quando me vi sofrer Isso é o quê? Isso é Richelle Holiday! Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá aqui Pra brincar Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só se cegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só se cegou E só se cegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Eu já tava bem Você vem me beijar pra quê, hein? Ô, miséria! Parou aí, foi aí É muito sofrimento Uma pessoa só, hein? E o que tá acontecendo, amor? Não tô te reconhecendo, hein? De repente tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero, hein? Do nada te afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo Que perdi o Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil, não consigo acreditar E que a gente vai terminar Isso é Richelie Holiday Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdido o tempo E tá perdido o tempo E tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo Que perdi o Puta que pariu Não consigo Não consigo O coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Na diferença eu não consigo acreditar E que a gente vai terminar Isso é Richelie Holiday Segura essa sofrência aí, vai Quero todo mundo fazendo a coreografia comigo, hein E logo hoje que eu tava bem Me deu uma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você numa mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonado Quando ele te vê faz O que? E lá de coração cachorro Lá de coração E lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Solta aquele vão E logo hoje que eu tava bem Me deu uma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Deu tudo errado Olhei pro lado Era você numa mesa acompanhada Era você numa mesa acompanhada E lá de coração cachorro apaixonado Quando ele te vê faz E lá de coração cachorro E lá de coração cachorro E lá de coração cachorro Bom demais Bom demais Isso é Richelle Halliday Com apoio todo especial Do governo do estado do Pará E a fundação cultural do Pará Você que tá ligadinho aí na nossa live Quiser conhecer um pouquinho mais Do trabalho da banda É só entrar em todas as redes sociais Arroba Richelle Halliday Aproveita Vai lá no YouTube Se inscreve no canal Pra receber todas as novidades da banda Tá bom? Bora Agora Agora Vou cantar minha música Tá gente Já está nas rádios A gente vai fazendo assim Vem Eu sei que terminou com ela Ainda tá recém Quando alguém fala o nome dela Tu ainda treme É normal quando a ferida tá aberta Ela vai doer Mas é normal também ficar com outra Pra tentar esquecer Não vai atrás dela Ela não te ama Vê sofrer por ela Aqui na minha cama Se der vontade de voltar pra ela Depois de umas cachaça Vem pra minha cama que passa Vem pra minha cama que passa Vem pra cá que eu dou um jeito Na sua saudade embriagada Vem pra minha cama que passa Vem pra minha cama que passa E com duas horas de amor Tu não lembra mais De nada Isso é o que? Isso é o que é? 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 É normal quando a ferida tá aberta Ela vai doer Mas é normal também ficar com outra Pra tentar esquecer Não vai atrás dela Ela não te ama Vem sofrer por ela Aqui na minha cama Se der vontade de voltar pra ela Depois de umas cachaça Vem pra minha cama que passa Vem pra minha cama que passa Vem pra cá que eu dou um jeito Na sua saudade embriagada Vem pra minha cama que passa Vem pra minha cama que passa Se der vontade de voltar pra ela Depois de umas cachaça Vem pra minha cama que passa Vem pra minha cama que passa Vem pra cá que eu dou um jeito Na sua saudade embriagada Vem pra minha cama que passa 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 E com duas horas de amor Tu não lembra mais De nada De nada Essa é a minha música de trabalho Quem quiser conhecer É só baixar em todas as plataformas digitais Saudade embriagada Bora! Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento E eu quero cachorrada Nada contra a incertinha Mas eu gosto é das errada Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento E eu quero cachorrada Nada contra a incertinha Mas eu gosto é das errada Vem, vem É só botada nas cachorras Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento E eu quero cachorrada Nada contra a incertinha Mas eu gosto é das errada Mas eu gosto é das errada Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento E eu quero cachorrada O meu batera vai ensinar a coreografia Como é que é? Vem, prendo! Ai, e bota, e bota Nas putaria Vem! Vem, prendo! Bora! Vem! Vem que serve, Shelly Holiday! Ela vem pronta pro avate Novinha fica à vontade Vem sentando na maldade Que hoje eu quero sacanagem Rede com maracujá Com o de pra relaxar Capricha na rebolada, vai! Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o teu talento Rebola, neném Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o teu talento Rebola, rebola, manga, vai! É de quatro, ó! Ela vem de quatro! De quatro! Ele vem de quatro! De quatro! Bora, Valben! Sim, menino! Pegar um óleo já já e passar em vocês, tá? Ela vem pronta pro avate Novinha fica à vontade Vem chegando na maldade Que hoje eu quero sacanagem Rede com maracujá Com o de pra relaxar Ei, menino! Capricha na rebolada, vai! Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o teu talento Rebola, meu bem Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o teu talento Rebola, meu bem Vai! Ela vem de quatro! De quatro! Rebola, gente, raba Ela vem de quatro! De quatro! De quatro! Ela vem de quatro! Rebola, gente, raba Ela vem de quatro! De quatro! Ai, ai, cara! Uh! Sacudiu, balançou O grave estondou As bebês se amarram em um paredão Aumenta essa porra Coloca no talo Deixa ela sentar, vem Sacudiu, balançou O grave estondou As bebês se amarram em um paredão Aumenta essa porra Coloca no talo Deixa ela sentar Rebola o rabetão Hoje tu vai sentar com a raba Vai rebolar com a raba Sequência de macetada Pá, 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 pá Hoje tu vai sentar com a raba Vai rebolar com a raba Sequência de macetada Pá, 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 pá Sacudiu, balançou Sacudiu ou não sacudiu, manha? Sacudiu, balançou O grave estondou As bebês se amarram em um paredão Aumenta essa porra Coloca no talo Deixa ela sentar, rebala o rabetão O grave estondou As bebês se amarram em um paredão Aumenta essa porra Coloca no talo Deixa ela sentar, rebola o rabetão Hoje tu vai sentar com a raba Vai rebolar com a raba Sequência de macetada Pá, 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 pá Hoje tu vai sentar com a raba Vai rebolar com a raba Sequência vem E vai ser pá, 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 pá Ah, 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 ah E é holiday, vem E quer saber se a mamãe tem um macete E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costas pra eu avaliar sua bunda E quer saber se a mamãe tem um macete E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costas pra eu avaliar sua bunda Diz aí, vai! Quer saber se eu tô solteira ou se eu tô namorando E quer saber se eu tô solteira ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteira ou se eu tô namorando Ou se eu tô namorando Depende de quem tá me perguntando Vem, 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 oh! Que curiosa E quer saber se a mamãe tem um macete E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costas pra eu avaliar sua bunda E quer saber se a mamãe tem um macete E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costas pra eu avaliar sua bunda Diz aí, vai! E quer saber se eu tô solteira ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteira ou se eu tô namorando Depende, depende Depende, depende De quem tá me perguntando Vem, vem Tá chegando no finalzinho já Agradecimento todo especial Ao governo do estado do Pará Fundação Cultural do Pará Isso é Richelle Halliday, hein? Um bora, um bora Que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha Que gosta da cachorrada Um bora, um bora Que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha Que gosta da cachorrada Sequência de bota a dona Na rapa dessa malvada Sequência de bota a dona Na rapa, vem Música A Góssia Halliday Ela só quer sacadão, senta a tine rebolada É pá, 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 pá nessa malvada Vem, 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 vem Vem que xerri xerri, rola e dei Vambora, vambora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Vambora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Sequência de bota a dona na rabada Essa malvada sequência Faz a coreografia comigo assim, vai! Ela só quer sacadão, sentadinha rebolada É pá, 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 pá Para essa malvada Ela só quer sacadão, sentadinha rebolada É pá, 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 pá Para essa malvada Ela só quer sacadão, sentadinha rebolada Vai ser pá, pá, pá Para essa malvada Ela só quer sacadão, sentadinha Vem e vai pá, pá, pá Para essa malvada Muito obrigada, gente Até a próxima, se Deus quiser Um beijo no coração de cada um de vocês Isso é Richelle Holiday Great day! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto